O que é que é? Atenção, o atleta semelhinho no nascimento da Valdiria de Rony Atenção, o atleta semelhinho no nascimento da Valdiria de Rony Vou aparecer na balança. Caterno, 30 aplausos do Lino Leve. Área de concentração número 2, última chamada. Suquei muito pouco. . e agora né o O Tapa perdido! Os que estão em quadradinho... O Tapa perdido! Senha o presidente apertadíssimo! Ada de concentração! Senha o presidente apertadíssimo! Ada de concentração! Vamos rastrar eles! Vamos rastrar eles! Como é que vamos ver? Papo é machado! Botar um e-mail! Botar um e-mail pra dois deles! Botar um e-mail! É dois deles! Botar um e-mail! Vamos rastrar eles! Botar um e-mail pra dois deles! É dois pra ele! Vai sair o gol do Escanso, olha a 6, final. Vamos para a noite dele! Olha a nossa, aberta a perna! Vai encarnar, ele está acervado! Ele está acervado! Vai acervado! Deixa eu ir lá! Não dá brinda, dá dois pra ele! Vamos lá, 30! Vamos lá, 30! Vai! Vai, vai! Vai! E quebra a sua! Vamos passar! 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 Yes! Putain... Yes! cl 더ED